Caetano, também com os 10 minutos que estão à sua disposição e você tem a palavra. Então, eu vou reiterar os agradecimentos dos meus colegas à ministra e saudar a presença das outras autoridades aqui presentes. E, bom, eu, em 1968, em outubro de 1968, compus e lancei uma canção chamada É Proibido Proibir. E, dois meses depois, eu fui preso, porque veio o AI-5 e começou um... um clima de autoritarismo muito, muito forte no Brasil. E eu fui preso 14 dias depois de ser expedido o ato institucional número 5. Depois de preso, fiquei dois meses na cadeia, depois quatro meses confinado na cidade do Salvador e, finalmente, dois anos e meio exilado. Quando voltei, queria apresentar o show que correspondia ao repertório do disco Transa. E apresentei no Rio, apresentei em São Paulo, apresentei no Recife. Quando cheguei a Salvador, a censura me chamou. O departamento de censura me chamou, me intimou. E eu fui lá. Para minha surpresa, o censor com quem eu tinha que conversar tinha sido meu professor de metafísica na faculdade de filosofia. Ele era padre quando era professor. E ensinava coisas aristotélico-tomistas. E tinha deixado de ser padre enquanto eu estava exilado. E tinha se tornado censor. E ele me disse, olha, não é que ele ia proibir que eu cantasse uma das canções. Ele me disse que só liberaria o espetáculo se eu explicasse a ele o que significava a palavra reggae. Se eu provasse que não era nem obscena, nem subversiva. Eu disse, olha, a palavra reggae é apenas o nome de um ritmo. É um ritmo novo, ainda não é conhecido aqui. E mesmo na Inglaterra é muito pouco conhecido. Ainda é uma coisa dos jamaicanos em Portobello Road. E ele disse, como é que eu vou acreditar em você e tal? E eu disse, olha, o senhor só pode me dar a sua confiança. Ele disse, eu procurei essa palavra em vários dicionários e eu não encontrei. Ele disse, mas o senhor não encontraria? Ele disse, procurei inclusive em dicionários de gíria. E não encontrei. E eu disse, mas o senhor não encontraria? Porque não é dicionarizado ainda. Então, eu voltei ao Brasil e fui quase impedido de apresentar o primeiro show que eu ia fazer em Salvador. Por causa do reggae. E essas coisas têm a ver com o aspecto ridículo da figura do censor. Isso é um negócio que não se ultrapassa. Depois disso, eu fiz uma canção para a Betânia cantar, a pedido dela. E a canção chamava-se Negror dos Tempos. E eu disse, eu pus, a canção dizia assim, quando vejo você com seus olhos de vaca, sua vaca, com seus grandes olhos de vaca, seus grandes olhos de vaca triste, menina triste do meu amor. E falava no final, o Negror desses tempos e tal, e a censura me chamou de novo. E eu fui lá e... Eu temendo que eles estivessem preocupados com a minha referência a esse tal Negror dos Tempos. Sobre isso, eles nada disseram. Eles apenas estavam preocupados com o problema da vaca. Disseram que... Me disseram que chamar a mulher de vaca era desrespeitar a mulher brasileira. Então, Betânia já tinha gravado a canção. Eles iam, eles faziam censura prévia em peça de teatro, em filme, em show, assistiam ensaio geral e em gravações. Eles foram no estúdio e cortaram as frases onde tinha a vaca da gravação de Betânia, da voz. Mas, existe, no disco de Betânia, que tem essa canção, o Negror dos Tempos, você pode ouvir a Betânia cantando. E alguns silêncios que não se explicam. A orquestra fica por trás, você não sabe, mas são as frases que foram cortadas. São coisas como que meramente ridículas. No entanto, são coisas de grande amargura para a nossa vida. Porque meus colegas todos que falaram aqui, puxa vida, isso é uma coisa que o Brasil não pode deixar que seja castrado. Essa potência não pode ser castrada do Brasil. A expressão artística de roteiristas, autores, escritores, poetas, cantores, atores, atrizes, desenhistas. Isso é um negócio brutal. Eu tenho, deixa eu pegar aqui, um amigo meu escreveu um texto a meu pedido por causa de um aspecto dessa questão que, quando ele mencionou, me impressionou muito. Porque não é muito ressaltada. Não é muito ressaltado. Ele diz assim, O governo dirá que não proíbe arte, que não está prendendo ou interrogando autores, que artistas são perfeitamente livres para expressarem suas ideias, sua sexualidade, suas religiões. Que não existe mais um departamento de censura, não existe mais o cargo de censor, que o Estado não pretende impedir a difusão de obra alguma. Ao contrário do passado, o Estado apenas se reserva o direito de não financiar artistas e temáticas que estejam em desacordo com o projeto que foi feito nas urnas pela maioria do povo. Ao contrário da censura, a suspensão do edital é democrática. Pois é exatamente aí que vive a essência da censura, onde o cancelamento de um mero edital se iguala à censura mais escancarada e abre o precedente para que ela se institucionalize. E que podemos não perceber a gravidade, o tamanho do risco se cometermos o erro de encerrar o debate sobre a liberdade de expressão como o choque entre o Estado e os autores. E esse é um erro muito comum. Porque em uma sociedade tão focada no indivíduo, no ego da autoria e na obsessão com o protagonismo do autor, é natural que a gente deposite o valor da liberdade de expressão no direito sagrado do indivíduo de dizer o que quiser. De artista ter o direito de veicular livremente suas ideias. Mas, como artista, eu digo que esse é um valor secundário. É o de menos no princípio da liberdade de expressão, tão fundamental para a democracia. O artista, no fundo, é coadjuvante de uma história maior. Pois o maior valor da liberdade de expressão é o público. É mais sobre o direito de escutar do que sobre o direito de dizer. É o direito do público, do espectador, ter acesso a ideias variadas, inclusive aquelas diferentes das que ele já conhece e aprova. E aí, na autonomia do público, no seu direito de ser exposto ao novo, ao desconhecido, que reside a importância cultural e democrática da liberdade de expressão. Essa ênfase no aspecto de quem recebe as informações me parece necessária que seja ressaltada aqui. Eu não queria falar quase nada, apenas contar algumas coisas da minha vida, que, como já contei aqui, tive outros episódios de censura, mas, na verdade, eu queria contar uma história, porque os artistas, com seus ergos e tudo isso que o meu amigo anotou aqui, eles dialogam entre si, há conversas entre artistas. Eu queria citar, para concluir, talvez em homenagem a Caio, uma carta de Manuel Bandeira, a Guimarães Rosa. Quando saiu o grande sertão Veredas, o Manuel Bandeira escreveu e disse, caro Rosa, eu demorei muito a ler o seu livro, tinha medo de ler, porque todos diziam que você inventou uma nova língua. E eu tenho horror a esses esperantos. Eu não sei a carta de cor, eu falo de lembrança, eu lia quando eu era novo. Mas, então, ele diz assim, no entanto, eu agora peguei o livro e li. E estou apaixonado pelo seu português. Porque, na maneira de você expressar o que você quer expressar, você conta toda a história, aparece em todas as fases da história da língua portuguesa. É um aprofundamento na visão da língua. Eu só queria fazer uma ressalva. Por que você não deixou de Adorim homem até o fim? Obrigada.